E aí galerinha, hoje tô indo visitar papai pra dar o presente de dia dos pais e comemorar com ele, mas tá difícil conseguir estacionar aqui, sempre vem um engraçadinho e passa no meio da minha linha de pouso. Olha que desgraça, tanto lugar pra eles passarem, tem que passar na rua. Nunca fizeram aula de culinária seus filhos da puta. Quando eu estacionar essa goiabaia eu volto, prontinho, estacionado. Sou o mestre da baliza. Agora vamos lá ver o velho. E aí velho, feliz dia dos pais. Muito obrigado por lembrar do seu pai meu filho, ainda bem que tu não veio cheio de beijinhos e o caralho a quatro que nem seu irmão. Relaxa aí velho, aqui, vou te dar seu presente, é uma paradinha pra melhorar o clima do seu apê. Valeu filhão. Só deixa eu ajustar aqui, pra ficar aquela paradinha bem feita né? Pra puxar as boas energias e tirar as más vibrações. Filhão, isso daí não é da macumbane. Não curto essas paradas. Relaxa aí, quem fez foi um amigo. Meu que é artista e tá envolvido no esquema comigo. Gente boa o cara. Ah se for assim, tudo bem. Pode espalhar essa parada aí. Pronto velho, agora o fenguixo Itadaora, vou ali beber um copo de água. Filhão, tu tem certeza que essa parada... Feliz dia dos pais pra galera e toda. Papai, você é amor, é meu presente na vida. Eu te ofereço um doli, com toda a emoção. É doli citrus, claro né? Opa, melhor presente da vida.